É hoje que o vídeo vai ser o vídeo do X1, mano. Vídeo do X1. X1 com quem? É um grande dia. A minha cruz. Qual delas? Primeiramente, tem que aquecer ou não? Tem que aquecer ou não? Tem que aquecer ou não? Eu acho que tem que aquecer. Porque ele é mulher, gente. Não, tá desmerecendo as mulher? Não, não tô desmerecendo, minha mulher. Tem que ter um aquecimento. Não é que nem mulher possa maquiagem. Homem bota uma merbudinha ali. Vai sem camisa e chinelo. Não quer dizer que você é experiente nisso diante do jogo? É claro, é claro. Eu sou profissional. Ele disse que as meias tem que aquecer e tá falando que ele aquece. Não vou falar nada. A galera pode entender do jeito que elas querem, mas vou falar pra vocês. Acho que vai dar um 7 a 0 pro gigante. Tá pronta? Não. Tá pronta, gigante? Tá. Nasceu pronta. Você é R7? Eu acho. Você é juiz ou você é aquecedor de goleiro? O juiz já tá melhor que em que tempo. Eu vou fazer o seguinte. Parou a bola. Você é juiz ou aquecedor de goleiro? Aquecedor de goleiro. Se eu perder, eu pulo na piscina. Ela pode ir lá. Não mentira, pode ir lá. Se eu perder, vocês podem jogar uma piscina na aula. Mas você não vai perder não, mãe. Não, mas se perder, eu jogo na piscina. Vai então, bora pra goleiro. Bora pro goleiro, vai. Eu tô do lado dela. Se ela perder, eu pulo na piscina. Não. Se ela perder, eu pulo na piscina. Se ela perder, eu pulo na piscina. Vai, vai, vai. Joga a bola. Joga a bola. Joga a bola. Joga a bola. Boa. Ó, tá valendo, hein. Mariano. Ô, Pablo, você é juiz, hein. Você é juiz, hein. Ó, Mariano aqui levou. Ó, ó. Opa, tentou rolinho no gigante. É gol! Golaço, mano. Que golaço, mano. Nem o Ronaldinho Gaúcho fez um gol desse, mano. 1 a 0 ali, vamos ver. Gigante, ó. Já dominou. Tem que dibrar, hein, Gigante. Tem que dibrar, hein, Gigante. Ó, na correria ali, pôs na frente. Correu, ó. Ó, ela na marcação. Ela na marcação. Opa, Gigante. Ligou o motorzinho, correu pra direita. Ó. Opa! Já passou lotado, hein. Ó, cortou pra esquerda. Levou pra esquerda. Vai cortar pra direita, hein. Eu conheço, hein. Eu conheço, Gigante. Ó, cortou pra direita. Ó. Levou pra direita. Vai bater. Bateu pra fora. Pra fora. Ô, CR7, o que você tá achando do jogo? Cara, 1 a 0 pra Mariano. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Tá valendo. Nossa, dominou no peito. Ó. Saiu bola, Mariano. Não, saiu não, hein. Aqui a bola não sai, não. Nossa, que ruído aqui. Não, mas não sai. Não sai não, CR7. Gigante. Levou pra esquerda. Passou na velocidade. Mariano não acompanhou. Gigante. Bateu em cima do Arthur. Que fez uma defesa lá com a camisa do Ozio. Ó. Vamos ver. Arthur vai soltar a bola. E tá valendo. CR7 correu da bola. Fingiu ali. Enganou todo mundo. Cansou. Cansou. Já cansou. Quer tempo. Quer água. Gigante. Com o motorzinho ligado ali. Partiu o pedalo. Nossa. Levou pra esquerda. Enganou todo mundo. Enganou até o padre. Ó. Opa. Gigante. Gigante. Ele e o Arthur. Bateu o golaço. Não. O que? Não valeu. Não valeu dois gols, né? Valeu um só. Ó. Partiu. Um a um. O Arthur fingiu que ia jogar pra um lado. Jogou pro outro. Opa. Gigante foi esperto. Foi liso. Foi liso. Igual o Kiabo. O Mariano e bateu. Opa. Foi gol. Não. Foi gol. Ó. Tá valendo, hein? Ó. Gigante. Ó. Tem que dibrar, gigante. Tem que dibrar. Opa. Já passou lotado, ó. Ó. Passou um rolinho. Contagem de rolinho. Um a zero. Ó. Gigante. Ó. Mais um. Opa. Não consegue. Gigante. Passou. Ela não acompanha. Cansou. Ele, o goleiro. Gigante. Ele, o Arthur. Ó. Gigante. Ah. Você já perdeu pra ele, 7x7? Ah. Que jeito. Gigante. Então, ó. 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 Opa. Fingiu que pra um lado foi pro outro gigante. Partiu. Bateu. 2x1, cara. 2x1, cara. 2x1. Duvido de você fazer 7x1, gigante. Duvido, cara. Ó. Jogou pra cima. Arthur aqui. Tá valendo. Opa. Ela já dominou ali. Ó. Vai chutar. Chutou. Quebrou o celular. Ela pisou no celular dela. Ó. A marca do dedão. Tá. A marca do dedão no celular. Ela pisou nos próprios celulares. Ó. Ó. Mariana. Com a bola. Opa. Tentou o rolinho ali no gigante. Foi esperta. Expert. Ó. Não. Feio. Feio é apelido, né? Mais feito que bater na mãe por causa de mistura, cara. Ó. Gigante. Passou na velocidade. Ó. Ela corre muito também, cara. Empurrou o gigante e bateu. Gol do Arthur. Gol do Arthur, mano. 2x1, mano. Ó. Jogou pra... Vamos ver. Domina o gigante. Ó. Ó. Faz falta nele. Faz falta nele. Vai. Mete o pé nele. Mete o pé nele. Chuta a canela dele. Ó. O jogo tá muito ruim pra mim aí no meu gosto. Eu queria aproveitar esse momento pra mandar um salve para a Isabela. Um salve também para o Kaique. Kaique Senna. Tamo junto. Ó o Luquinha, mano. Me imitando Faustão. Que Faustão? Esse é o vídeo aí, ó. Ó. Pode comentar aí quem que vai ganhar. Tá empatado? Tá 2x1 pro giga. 2x1 pro giga? 2x2. 2x2. Não. Quem fizer leva então, ó. Quem fizer leva. Quem fizer leva. Quem fazer leva. A gigante contra sua crux Mariano. Sua crux número 1, ele falou, hein. Porque ele tem várias. Ele tem várias, ele falou. E se esse vídeo bater 5 mil likes, ele vai trazer a outra crux aqui no canal, cara. Quem quer conhecer a crux número 2 do gigante, comenta, compartilha e deixa o like aí, mano. Opa! Ó, tá tentando dar um chapéu ali. Opa! Opa! Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue, gigante. A bola veio pra trás. Vai cair no quintal do vizinho. Opa! Já chapelou. Gigante, chapelou de novo. Nossa! Tá igual o Ronaldinho Gaúcho, cara. Chapéu pra lá e pra cá, ó. Ó, gigante. Ó, gigante. Levou pra direita. Vai chutar. Gigante, vai chutar. Vai chutar. Chutou. Bateu! Defendeu o Arthur. Olha aqui. Que isso? Que bonzão ali no... Olha o que que ele fez. Ó, gigante tá tentando fazer o gol ali. Ó, ela tem mais corpo que ele, hein. Ó, ó. Levantou. Tem que dibrar, hein. Tem que dibrar. Tem que dibrar, CR7. Tem que dibrar. E agora? Opa! Adiantou muito. Adiantou muito. De cobertura! Defendeu o Arthur, mano. Que hora que é esse? Ó, ó. Para a bola pros caras aqui. Gigante. Vamos, gigante. Ó, gigante. A chaleira, gigante. Olha isso aqui. Tá conseguindo parar a bola. Não, tem que soltar a bola, gigante. Tem que soltar. Opa! Opa! Nossa, mano. Nossa, mano. Ó, gigante. Bateu! Tá valendo, ó. Ela já rolou a bola para trás. Ó, gigante. Vamos, gigante. Vamos, gigante. O rolinho, gigante. O rolinho, vai. Ó, levantou. Gigante. Ó, gigante. Ó, bateu. Chapelô, gigante. Ó, levou. Para a direita. Bateu! Golaço! E ganha! Ah, ah! Que lindo, rapaz. Perder do mundo. 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 Mano, gigante. Quer mandar salve, cara? Quero mandar um salve para o Elite, né, que tá jogando lá com a gente. O Gabriel, o Matheus, o Rodrigo e o Renaldinho Gaúcho. Que tá lá no Instagram. O nick dele tá assim. Então, salve para vocês. Tô no jogo, hein? Ó, gigante. Manda salve. Para essa vitória. Quem se dedica a essa vitória, cara? A minha namorada. A outra? NÓ! 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 Alta nem? Cerca. Eu também tô ligado. Vai, só.